A brincadeira está em você! Ah, eu trolei, mano! Voltei! E aí? Ae, birissolada! É, birissolada, né? Oh, mas eu fiz uma play agora, velho! Eu ia tomar no... salvei com outplay, velho! Nossa, vai ser muito bom o Exercing Blue, cara! Ele está muito atrás, velho! Eu estou todo fodido! Olha, olha, olha minha bilge! Eu estou com zero pods! Eu não comprei a pods! Aí, Submarino Midlaner! Mas, não tenho nem o que dizer! Famoso Submarino Midlaner! Você top! Consegue guardar minha galinha? Só preciso de uma hora de galinha! Ele com certeza vai tentar roubar! Será que ele gastou? Cadê o NAR? Preciso do NAR! Preciso do NAR! Preciso do NAR! 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 Seu filho da... NAR! NAR! Ah, nem sei onde ele está dando B, mano! Estou aqui com você! Ele pulou? Ele pulou? Ele tem flash? Ele tem flash? Eu acho que tem! Aí, nice! Matou! Nice! Aí, Meet Cesar tiltado, né? Aí, Meet Tilt! Aí, o Blu já está acumulando a botlane! Já está tomando uma pressão! O Blu já está do Fomontelor hoje! Aí, já tira freguesia, né? Aí, já é freguesia! Eu chego aí, mano! Ah, ele está a 6, né mano? Eu não queria forçar um negócio... Tá a 6! Mas assim, você está... Ah, está a 4, né? Falta quanto para você upar aí? Falta essa wave só! 3 minas, na real! Eu estou aqui no Cove! Aí, ele vai vir! Deixa eu vir! Mata ele! Vai, pelo amor de Deus! Ah! Mata ele! Puxa tudo e pega level 6 aí! Vai, foda-se! Agora você vai te carregar, Pimp! Vamos revezar aí o carregamento! Aí, você está trolando, né? Porque aquela de Xin Zhao lá... Não, mas se ele perder uns 4 minas aqui, já foi o Earth já! Não, não! Mas você vai pegar a 6 e a gente mata ele aí de novo! Ele está sem flash! Trouxe! Ele está sem F e a gente vai... Vai punir ele bastante! 3, 2, 1... Calma aí! Não precisa de você chegar! Agora! Bora! Aí, Lagu! Aí, Lagu! Aí, Lagu! Você não tem flash, né? Nice, moleque! É que ele... Ele não deu o E, né? Você estava esperando que ele desse o E! É foda! Tipo, às vezes eu acho que o cara vai jogar muito bem, né? Porque esse cara é o melhor aliado que o Brasil, os cara falaram! Ó! O Mundo e o EZ estão me fechando! Você me dá cover ou eu vou ter que flashar? Ó! Aí! Bele flash, velho! Preciso de ajuda! Ajuda psicológica, né? Aí, Pipipé! Dá pistola ou não tá? Que isso? Que isso? Tô indo, tô indo, tô indo! Ah, morri, 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 morri! Faltou um segundo! Um segundo! Ah, um segundinho pro flash! Tá de boa! E eu mergulho? Cara, faltou um segundo pra eu sair vivo ainda! Se eu não tomasse aquele hit da torre que eu trollei, eu saía! Mas tá de boa! Eu tô na vantagem! Tem que ficar ligeiro com os roaming da Leona! Você vai querer blue? Ah, não! Tá forte! Pode pegar isso aí, velho! Tá! Ó! E aí? Quer fazer um bem bolado aí? A gente mata! Pegando a visão aqui, pera! Ó! Tô roubando galinha, roubando galinha! Eu acho que tem um EZ aí em cima de você, velho! Pra nossa galinha! Posso ir? Pode! Ah, na real é troll, eu acho! Ô, louco, ô, louco! Você acha que vai? Ô, na moral, esse cara é script, velho! Eu acho que ele já tava imaginando um all-in aí! Ah, esse tag é mó bom pra mim, velho! Aí, o PogChamp! Tô indo, tô indo, tô indo! Que isso? Tu sai pro outro lado, velho! Você não pega ele aí? Vou dar cover pra você! Mas ele guardou aqui, mano! Ele tá aqui em cima! Putz! Ué! Calma aí! Olha aqui! Mêêêê! Ele deu B! Nossa! Eu dei o auto-ataque e não parou, cara! Eu vi uma ward aqui! Ele subiu pra cima! Lol! Subir pra baixo é meio difícil também! Cara, eu vou fazer uma mob e vou snowballar esse jogo, cara! Caralho! Nem fudendo, mano! Eu tô no cover aí pra você! Eu acho que o Yasuo vai tentar! Tá! Quer ir direto? Ó! Você tá ali fazendo red, ó! Ó! Você pega o blurry? Não! Muito tanque, velho! Ele tá aí também! Pega o Z! Pega o Z! Pega o Z! Caralho! Você tá no trato, hein! Tô esperando pra dar o bot certo, mano! Tá certo! Tá certo! Tá certo! Eu vou guardar aqui! Eu chego, hein! Chego aqui! Ó! Ah! Não consegui pegar, velho! Ah! Me fudir, velho! Me fudir! Me fudir! Já riu ainda! Eles estavam juntos! Eu tava tentando marotar, mas o blur tava do lado do EZ, mano! O blur tava do lado do EZ, senão ia marotar alguém, velho! Tá! Fechei o ID agora! Eu vou explitar, velho! Eu pego aquele rato! Eu pego aquele rato! Tá sem rio! Morreu já! Nice! Ou não, né? Ou ele deu o ID agora, velho! Ah! Agora ele não sai, não! Toma no cu! Aí, e o crack, né? Vai mid aí! E o crack da galera! Eu tô bem forte, cara! Se eu ficar um V1 com o EZ, vai dar bom! O problema é a Leona aqui, ó! Dá jogo! Dá jogo, eu acho! Dá jogo! Pinca! 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 Aqui, ó! Vai, vai, vai! Ó o NIT Cezar aí! NIT Tilt! Tá no Predict God! É! Ó... Obviamente que eu predico! Aí, NIT Tilt, né? E o Submarino Mechanics! FOG SHAMP! O que eu fiz agora não foi escrito na sociedade brasileira! Nice! Ó o NIT! FOG SHAMP counterando a jungle inteira! Aí, essa hora, o Bruno tá como? Só que ela cairia nele de tiltada! Tô lá, aquela bofada! Passando a mão na cabeça! Vou até upar o Q aqui, mano! Porque se eu pegar um V1, esse Z, ele nem clica! Tô indo pro drag, fião! Tenho Dractar! Tô gigante! Flash Blurry! Tá soldado! Ah, eu tive que flechar, cara! Senão o Yasui ia me cobrar! Leona sem F! Aí, NIT Tilt bot! Soltou Arauto bot! Soltou Arauto bot! Ah, eu vou top farmar! Falou! Aí! 2-7! Vamos... Topside que a gente tem Baron lá! Tá! A gente mata esse mundo fácil agora! A gente ruxa Baron também! Tranquilo! Se os cara der bobeira ali no bot! Fechar mais um item aqui! Comprar uma Pink! E vamos guardar a jungle topside aí! Pra preparar pro Baron! Olha, olha! Qualquer coisa, só ruxa Baron que já a gente tem um dragão de terra! Faz rápido! Ah! Aí, laggy! Cheguei! 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 Caralho! Paguei! Paguei! Tem um EZ aqui! Peguei mal! E o Pickoff! Ah! Matematicamente deu bom! 7 mais 4, 12! O NAR vai matar o EZ! Ainda mano! Ainda mano! Ainda mano! Ainda mano! Bloi depois dessa já vai pedir uma pausa já! Vamos matar ele! Vamos matar ele! Já pediu ajuda! O Twitch foi lá na broderagem! Aí! Free Baron! Free Baron! Já tela aqui! Na real nem precisa eu acho! O que eu acho que você pode fazer! É telar pra matar aquele EZ ali hein! Ah! Perdi! XD! Mas a ult 2D foi boa! Quase que eu perco! Os caras digitando! Submarino PogChamp! É! Nossa! E aquele Twitch ali sozinho! Ah! Tá trolando né ratão! Trolando tô eu que bati nesse lobo ainda! Batou ratão? Se ele tiver flash não! Eita! Aí o Naruto que sabe né! Ó! Acho que dá pra inibe drag! É o mais safe! Ou a gente pode... Não! É melhor inibe drag! Não tem porque escaralhar velho! Eu tô com 2k e 500 aqui também! Eu vou fazer drag e comprar minha Yomo! Eu tô bem! Eu não brigaria isso aí não! O que? O PogChamp flechou pra matar! É isso aí foi bad call de brigar mano! Uf! Uf! Pegaram o top lá ó! Não! Pegaram o top mas foi bad call! É que o PogChamp é maluco velho! O PogChamp é trai rádio! Ó! Vou matar esse cara aqui pra você! Quero ver! Quero ver! Aí vai tomar o... Vai tomar o... Vai tomar o Comet de Bebs! Matou saindo lá que é Power Rangers ainda né! Mas se eu não matasse pelo menos o Tornado eu não tomava! Eu posso guardar! Você tem TP? Olha! Manda mais 3! Manda mais 3! Eu tô indo! Eu tô indo! Eu tô indo! Eu vou pegar ele! Eu matei! Eu matei! Caralho! Ah! Eu trollei mano! Mata! Nice! Nice! Tá GG aí! Boa! É o famoso blue trap né! Cara te falar que se os caras saem da base eles nem clicam velho! Quer ver? Eu vou matar aquele Z indo pegar o blue! Eu tenho certeza que ele vai tentar acertar aquele blue! Antes que a gente entre na base deles! Tô telando! Tô telando! Falou que ia matar o Z e matou o Rato! Era o que tinha né! Era o mais 6! Eita porra! Prolei! Meu caralho! O sapo cancelou o... Nossa! O Pog tava vindo aqui atrás mano! Não! Mas o... O PogChamp ia vim atrás mano! WTF ali! Olha o PogChamp! Meia! Insane PogChamp! BD Brazilian! Ultimate! Caralho! O sapo é um boneco muito escuro! Ai era útil! Tá! Vamos parar de trollar! Não! A gente tem que parar de trollar! Imagina a gente perder isso mano! Pô! O Yasso tá forte mano! Aí eu... Aí eu fingi que ela vai cair aqui no... Não! Não! Vamos retomar o foco! Que nós já tá trollando! Tô indo! Tô indo! Tô indo! Tô indo! BD pickoff! Não é melhor virar Baron não! Tem um EZ aqui atrás mano! Tô pegando a mid! Pega a mid! Caralho! Quase que eu morri velho! Matou! Matou! Dá pra virar! Dá pra virar! Dá pra virar! Dá pra virar! Ai! Morreu! Dois NB off hein! É jogo! É jogo! É jogo! Vou continuar então! Bora! Tô não morreu! Mas vamos continuar! Aí Baron trolou! Matou esse outro tweet! Tá bom! Nice! GG ou played! Que?! Mas a gente... Mas a gente deu uma trolladinha no final hein mano! Foi desnecessário a nossa trollada! Foi bom! Foi bom! Vou até te honrar aqui por liderança e estratégia! Eu vou te honrar por... Equipe amigada! Obrigado! Passar um adizinho guys! Quem puder desligar o TheBlock! É nóis! Tamo junto! Tamo together! Que horas é o treino? Que o grátis marcou? É então! XD, né? XD, XD, XD! NA grátis, NA treino! Treino amanhã às 19h! Disse o grátis no Twitter!